Salve rapaziada, seja bem vindos a mais um vídeo de loja, faltando pouco para a loja atualizar, já queria agradecer aí ao like que vocês estão dando no vídeo, rapaziada, está juntando muito, se a gente bater 150 likes nesse vídeo eu vou fazer um sorteio para vocês, beleza? No final do vídeo vou passar a palavra chave, loja atualizada com sucesso, no topo nós temos Isabelle voltando para a loja por 1500 com o efeito de transformação que ela tem, ela praticamente é duas skins, porque muda totalmente, e nós temos aqui a picareta dela saindo por 800, veio para a loja renda 1500 V-Bucks com dois estilos aí, você está vendo, Paradox por 1500 versão masculina, picareta visão, muito top essa picareta, tryhard 800 V-Bucks, equilíbrio por 500 V-Bucks, e é isso aí, continuidade, loja em destaque, mestre das tacadas, olha aí uma skin que compensa aí, eu vou estar fazendo sorteio de uma skin de 800, tá rapaziada, que é o que eu estou podendo no momento, esses V-Bucks não é meu, estou usando a conta da Jujuba, mas é isso aí, picareta golfereta por 500 V-Bucks, foco e skin tryhard 1200, fixação, é a picareta dela por 800, gelatinoso, vindo para a loja, na loja 1200, da hora demais, mais coisa na loja em destaque, pacotão aqui do picadinho e o sabugo aí, por 2000 V-Bucks, a skin do sabugo separado por 1200, picadinho por 1500, as a delta deles aí, por 800 V-Bucks, picareta 500, e é isso aí, já na loja diária nós temos aqui, safari, considero tryhard também, mais ou menos, 1200, hoje é a loja do tryhard, respingada 1200, tomba pomba 500, avião de papel 800, e aí sim, envelopamento, estalinho, continuou na loja aí, coleção munkler, e muita coisa continua, essas skins que não saem da loja, rapaziada, não sei por que, pacotão por dia nada mudou, clube, é o mesmo, então é isso aí, rapaziada, essa é a loja de hoje, a palavra chave pro sorteio vai ser visão, se a gente bater 150 likes, é garantido o sorteio no próximo vídeo de loja, não perde, rapaziada, muito obrigado pra gente, cada um de vocês, atualiza a tag aí pra tá participando do sorteio, é só colocar faísca, é isso aí, falou, valeu, e fui!